Vamos no 1, 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 eita bexiga, não, eu quero ser, não quero ser killer não, como é que faz, tá, vamos lá gente, escolhe um por favor aí, vamos lá, capítulo 1 aqui desse novo, novo, entre aspas, Grimmace Shake aqui, vamos lá, ó, vamos lá, estilo Pig, temos que sobreviver, já saiu a parte 2, mas a gente não jogou a 1, então a gente vai jogar primeiro a 1, pra depois tentar jogar a parte 2, vamos lá, começou, ó, historinha, historinha, today. Eu acho que é isso que se perspectiva, ah tá, pularam, pularam, então vamos lá, não tô sabendo de nada, esquiparam a saída, eu vou ter que, o que você tá fazendo ali? Nossa, ele já, gente, o cara já saiu, mas peraí, não é assim que funciona, dá pra pular? Dá pra pular, mas eu não consigo passar pra cá, gente, ó, usaram um, ai, eu tô, chocante, ele é rápido, ele é rápido, viu, não fica moscando não, nada, dá pra baixar, ótimo, curadeira, Nossa, ele parece muito um jogo que a gente já jogou, que tem esses mesmos ícones aqui, pra ficar abaixado é só segurar o Ctrl, ou o Shift também, mano, os caras tão muito rápidos, eu não tô conseguindo ajudar, pra que que serve os shakes? Só pra acumular mesmo? Ó, chave roxa, se tá no chão é porque já usaram, né? Vamos deixar eu jogar também, o jogo é seu, é? Mano, basicamente você consegue fugir dele muito fácil, já que todas as salas tem saída, uma saída lateral, mano, os caras já tá deixando, oxi, ô João, oxi, opa, e esse teleporte, oxi, tá com o teleporte, hein, ó lá, nossa, o que tá fazendo, moço? Acho que é porque o pessoal tá lá em cima, será? Mano, essa sala não tem, me lasquei, ô meu Deus, gente, vocês tão fazendo tudo, eu quero jogar também, cara, não quero ser carregado, eu tô pegando só as fichinhas aqui, ó, tem um cara com a coisa, eita, bicho, o que que é isso? Chave, chave, a furadeira, moço, você tá com a furadeira? A furadeira é lá em cima, é pra mim? Obrigado, moço, vamos lá, uma bondosa, eita, troquei, obrigado, ó, eu tô com a furadeira, vamos lá na porta, eu sei que ela é na porta isso aqui, vamos lá, me deram, obrigado, moço, deu os bens, viu? Só pra eu aparecer no vídeo, gente, ele tá um pouco bugado, vou tomar cuidado, ai, caramba, nossa, mas não tem condições, o cara tá estragadão, ó lá, Meu Deus, com a cara e com a coragem consegui passar, hein, cadê? Furadeira, é aqui, furadeira, nossa, eu sou muito bom, tô muito bom, nossa, gente, salve, obrigado, hein, eu não fiz nada, completamos o primeiro, tinha outra saída, intermission, vamos lá no dois agora, gente, porque o um foi muito fácil, tenho que admitir, foi muito fácil, até porque os caras não, mano, quando eu chegava no item, ele já foi usado, E o item devia ser excluído, né, o cara vai fazer o Speed João, eu só participei porque tiveram piedade e soltaram o item, o item final, parte 2, capítulo 2, os itens são os mesmos, a furadeira, a, os caras já tão pegando tudo, a furadeira abre a parte final, vamos ver se consigo fazer alguma coisa, aqui falta o machado de Assis, eita, o cara já tá aqui, gente, ah, dá pra ver os itens estão, pera, moço, dá pra ver os itens estão embaixo, como é que faz pra descer? Chave azul, abre o corredor, Fox, abre ali, boa, eita, é hit kill, vai lá, 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 vai lá que eu não sei aonde é, boa, boa, ué, tem uma chave azul, vai lá, moço, obrigado, hein, caras, super piedade, nossa, demora uns 3 dias pra poder clicar na chave, vamos lá, chave prata, tá comigo, ai, fiquei preso, ai, meu Deus do céu, Open it, open the door, tô com uma chave, esqueci o nome disso aqui, chave ingresa, é aqui, não, não é aqui, onde é que eu vi isso, meu, onde é que eu vi isso, onde é que eu vi isso, aqui, não, não, eu tô com uma chave que não usa, será? Ah, tá aqui, usei, eu de shake, chave gold, olha, tá aberto aqui, chave goldson, é aqui, moço, ou é aqui, não é gold isso aqui, isso aqui, precisa de uma chave preta aqui também, ó, o bicho tá aqui embaixo, hein, o bicho tá aí embaixo, gente, precisa de uma chave preta pra, já abriram? Nossa, os caras tá com tudo, mano, os caras tá com tudo que precisam, aqui falta um machado de assis, ó, machado de assis, Pinta com o machado, se ela mandar, não tá chegando com o machado, vai lá, vai lá, moço, arrebenta a cabeça da porta aí, vai lá, vai, vai, os caras já chegam pra roubar aqui, ó, precisa de um, de uma coisa, o que, moço, o que, moço, tá passando mal? O que? O que, a chave? Peguei, peguei, o bicho tá bugado demais, peraí, peraí, gente, o pessoal tá me ajudando aqui, porque... Ai, fiquei preso, senhor da glória, tô com a chave roxa, quer dizer, é roxa? Chave roxa, ela é embaixo que usa essa chave roxa? Pra onde que sai essa... Ah, tem uma porta que eu abri, aqui, beleza, 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 obrigado, gente, obrigado, gente, aonde? Aonde? Aí? Não? Mano, eu tô com uma... Ei, peraí, peraí, gente, Eu tô com uma chave roxa que eu não sei onde uso Para! Ai, caramba! Traga que me play, hein? Já usou a roxa, já usou a roxa E agora, o que que tá faltando, então? Tá faltando uma furadeira, como que que tá a furadeira? Ou tava lá e eu não vi? Ó, volta a furadeira, como que que tá a furadeira? Que que tá a furadeira, caramba, cara, caramba, cara, caramba Deixa eu ver aqui, velho, os caras tão falando que tá... Ih, chave a amarela Não Gente, tá faltando Ele tá aqui? Os caras brincando, vai, os caras tão brincando Gente, tá com alguém a furadeira? Mano, a gente precisa da furadeira Quem é o filho de Deus que está com a furadeira? Opa Gente, tem um lugar que tá precisando da chave, lá embaixo Olha lá, é aqui, ó, tá vendo? Aqui pra baixo, ó Tá com o Pablo, tá vendo? Olhando aqui, ó É lá pra baixo, eu acho Vamos ver Eu acho que essa chave que o Pablo tá aqui vai abrir lá Só que como é que faz pra chegar lá? Ou é aqui nessa outra porta? Aqui? Aqui? Onde a gente tá, né? É lenda, né? Achou, achou, achou Vai lá, vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá Olha o mono O cara vai pro céu Ele quer que eu salve Agora eu vou fazer um descu... Então, agora eu estou com a furadeira para salvar o mundo Não posso morrer Uou Vamos lá Moço, dá licença Preciso salvar o mundo Hein? Eu vou salvar o mundo aqui, tá, moço? Tá? Eu vou salvar o mundo aqui Todo mundo esperando Que bonito, ó Todo mundo morrendo Uau Ué Vocês esquiparam Vocês esquiparam o final Ou eu que esquipei o final Não Não Gente, eu juro que eu não cliquei Esquipou o final Entende misericórdia da furadeira, viu Meu Deus do céu Bom, mas valeu, galera Valeu, galera Que deixou eu participar Porque os caras é muito rápido, mano Os caras é muito rápido Eles pegam o negócio e... Da hora o jogo Da hora Eu gostei